Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo que muitos de vocês me pediram que é o vídeo de materiais color 2015 e eu já tô bem atrasada com esse vídeo então eu vou correr pra poder deixar de logo e liberar pra vocês. Então, vamos lá! Bom meninas, então, primeiramente essa daqui é minha bolsa, minha mochila, ela é feita de couro e ela tem 8 repartições, ela é muito grande, muito grande mesmo, ela tem uma sem zíper, ela tem uma pequenininha de zíper, uma média, duas grandes e outra pequenininha atrás e dois bolsos pra garrafinha e essas coisas, só que a minha garrafinha não cabe aqui, então ignore. Bom, então vamos começar pela garrafinha, já que falei de garrafinha, essa daqui é a minha garrafinha nesse ano, ela é rosa, óbvio, e aqui é cinza e ela é muito boa, ela mede até 600ml e ela é daquelas lá que tem aquele negócio no meio de gelo, só que o negócio não está aqui, ele está lá no freezer, óbvio, né? E já tá quase acabando a água porque eu fico com sede no meio do vídeo, então eu paro, bebo, por isso que às vezes vocês veem alguns cortes, porque eu parei pra beber água. Então, essa daqui é a minha garrafinha, rosa, linda, ela é meio rosa, meio transparente, mas não deixa de ser rosa. Então, minha garrafinha, eu vou mostrar as primeiras coisas que tem dentro da mochila e depois eu mostro isso daqui, tá bom? Porque as coisas que estão dentro da mochila são as coisas que eu vou levar no primeiro dia de aula e vamos lá. Bom, no bolso que não tem zíper eu não tenho nada, justamente porque ele não tem zíper e eu tenho medo de perder e não tem zíper pelo modelo da mochila, então porque eu quebrei o zíper, tá? Porque eu sou uma estragadora de zíper. E vamos lá. Aí tem o zíper pequenininho, que nesse zíper pequenininho eu guardo duas coisas, eu guardo minha bolsinha de dinheiro que é sempre útil, ela é vinho muito bonitinha, de corinho e ela tem dois zíper, ela tem um pra moeda e um pra dinheiro. E também guardo lencinho, gente, lencinho desse soft, sabe? E ele é muito, muito, eles são muito, muito bons, bons, não sei, acho que é bons. E são muito, muito bons porque você sempre precisa, sei lá, você tá com o nariz escorrendo e não pode sair da aula porque o professor está explicando, então você vai lá e pega o seu lencinho, então é muito necessário, adoro. Daí nesse bolsinho porque eu não tenho mais nada. No médio, eu tenho três coisas, eu tenho um rolo de papel higiênico que muitos não lêem de saber de mim, que ele é bem grandão, ele é novo e dá um saquinho porque tem que ter higiene, né? E muitos riem da minha sala porque eu levo papel higiênico pra escola, mas eu não acho motivo engraçado não, porque você sempre precisa de papel higiênico, é sempre útil e eu só tenho um pouquinho de vergonha porque ele tá muito grande, né? Mas, tipo, gente, daqui a pouco ele fica bem menininho e pra mim eu uso dois por ano desse daqui porque eu deixo na bolsa, então não preciso, eu uso. Então, papel higiênico. Tenho a minha necessaire, se vocês quiserem eu gravo um vídeo mostrando a minha necessaire pra vocês. Tenho também o meu estojo desse ano, são dois, então eu vou mostrar pra vocês os dois. Esse daqui é o primeiro, que é o que não vou deixar em cima da mesa, que ele é branco e ele tem vários corações, vários corações de estampas diferentes, de cores diferentes, muito bonito e ele tem dois zíperes. O primeiro zíper dele é bem pequeno, ele é um bolso menorzinho e o outro é bem grandão. Então eu vou começar pelo menorzinho. No menorzinho temos canetinha da Faber-Castell, ok? Várias canetinhas da Faber-Castell de cores diferentes. Eu adoro canetinha, então eu comprei a de 12 cores, pra não exagerar também, porque as canetinhas secam muito rápido, então não vale a pena comprar uma de 24 cores ou 48. Então, eu não tô falando o preço das coisas e nem o lugar que eu comprei, porque eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez e os preços já estão no outro vídeo. Se eu achar o outro vídeo, eu vou deixar escrito eles por aqui, preço e lugar. Meninas, desculpem o barulho que tá fazendo agora, que meu pai chegou e então vai fazer o barulho da garagem e tal. E no outro bolso maior eu tenho um apontador da Faber-Castell, a maioria do meu material é da Faber-Castell. Esse daqui é apontador de caixinha de reservatório. Temos um lápis de escrever reserva da Faber-Castell número 2. Um marca-texto da Faber-Castell desse normal, que é dessa cor aqui, neon. Uma tesoura sem ponta pequenininha, tipo, só pra cortar papel mesmo, então não precisa ser maior que isso. Temos 12 lápis de cor e no total são 24 cores. Por quê? Porque é o lápis da Faber-Castell, daqueles que é duas cores, sabe? Ó, divide meio a meio, então tem 24 cores de lápis de cor aqui. Uma borracha, porque a minha, que tá no outro estojo, dura muito pouco. E temos três caixinhas coloridas da Big Crystal, que a quarta, ela está no estojo que eu uso mais. Então temos a verde, a roxa e a azul aqui. E no meu estojo daqui é só isso. Bom, meninas, desculpem a interrupção, meu pai chegou, fui falar hoje, fui conversar com ele, enfim, continuando. Daí nessa parte acabou, do estojo também acabou. E a parte de cadernos aqui, que é a parte maior zona, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Tem a minha agendinha, que é uma agendinha da Capricho, muito linda, muito linda, que minha amiga fez ano passado, uma igual. Daí eu fiquei com uma pequena invejinha e quis fazer esse ano, então ela é muito linda e tem alguns adesivinhos, muito bonitinha. E de caderno, eu decidi esse ano fazer uma coisa mais adolescente, essas coisas, sem ser de personagem. Eu ia comprar de personagem, ia fazer da Harry Potter, mas acabou que não tinha, então eu acabei fazendo dessa daqui mesmo, optei por essa. que são cadernos de florzinha. Tem o azul, tem o rosa, tem o amarelo e o roxo aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. E eles são muito lindos, muito lindos, e acabaram que não foram tão caros. E eu gostei bastante da página, porque a página, ela é simplesinha, não tem muito desenho. E as linhas são rosas, e é rosa, né gente? A página também aqui dos dados pessoais é linda, é branca com rosa, ó, não sei se dá pra ver. E aqui, menina, se é escrito fêmeina, que deve ser feminina ou mulher em alguma língua, aí, não sei. Então, muito, muito, muito linda. E eu acabei gostando muito mais do azul do que rosa. Acabei gostando de todas as cores, menos do rosa, não sei o porquê. Não gostei do rosa. Devia ter pegado dois do azul, mas pra seguir minha lei, eu peguei dois do rosa. Vamos aí nós continuando, vai ter algumas interrupções, porque meu pai tá trocando a roupa dela cozinha. Ok? Então vamos lá. Nessa parte aqui ainda do meio, temos o estajinho que eu vou deixar na mesa, que é o mesmo do ano passado, ele é o azulzinho de camurça. E dentro dele temos duas canetas, uma azul e uma vermelha, da Biki. Temos um branquinho, muito bom esse branquinho, ó, adorei, o aplicador dele é diferente. Estou tentando mostrar no detalhe aqui pra vocês. Temos uma caneta rosa, que é aquela lá do quartetinho, que eu falei pra vocês do outro estojo. Um lápis de escrever, também é o mesmo, o número 2 da Faber-Castell. Uma Biki preta, que é ótimo, adoro canetas pretas, porque, por exemplo, azul com roxo não dá certo, então preto com roxo fica melhor. Pra destacar, assim, tipo, ah, número 2, tananana, tananana, número 2 é colorido, tananana, preto ou... é, preto. Ou rosa, ou verde, e essas coisinhas. E uma bolachinha da Faber-Castell, que eu acabei de falar pra vocês que não dura nada. E aqui é o estojinho vazio. Então só tem isso nesse estojinho, as coisas básicas pra usar na escola. E minha mochila acabou. Tá faltando a pasta L, tá faltando aqui dentro também o meu folhinho de ouvido, o celular, essas coisas. Mas... é isso. Bom, meninas, na pasta L eu vou mostrar pra vocês o que eu vou gravar. Como no primeiro dia eu só vou levar o caderno de matemática e português, que eu acabei de mostrar pra vocês, porque senão ia pesar muito nas minhas costas. Vou levar folhas sulfites, pra... tipo, se eu vier professor de outra matéria eu escrevo aqui, depois eu passo a limpa pra casa. Então algumas folhas sulfites. E depois, mesmo assim, eu vou continuar levando, porque nas aulas vagas eu adoro ficar desenhando, então eu vou levar folhas sulfites. E régua, essa régua aqui é muito linda, essa régua azul aqui. Essa daqui eu lembro o preço, foi 1,30 no Calunga. E tinha as réguas de, tipo, 10 reais só de 50 centímetros, sabe? E essa daqui é de 30 centímetros, só 20 centímetros a mais aumentou, tipo, 9 reais. Ok, né? Cada centímetro é 1 real, 50 centavos. Pois é, então vamos lá. Agora eu tenho três caderninhos pequenos aqui e um monte de grandões, que eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 4 grandões. Mas eu vou mostrar pra vocês os grandões primeiro. Eu tenho um caderninho de desenho de artes, que é muito, muito, muito bonitinho, é da Poppet, e tem várias folhas escritas. Tem Meow, Friendly, Kite, 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 não sei, Perfect, Sweetie, Cute, Cat. Então, no meu caderninho, que tem uma gatinha de óculos de coração, muito lindo, muito lindo. E esse eu não decidi não usar o caderninho de desenho do governo, porque é capa mole e eu odeio capa mole. Então, meu caderninho de desenho. Aqui eu tenho outros cadernos, então eu tenho o amarelinho, olha que lindo. O roxo, que bonito também. E o rosa, lindo também. E de pequenininho, meninas, esses três pequenininhos não são agendas, são caderninhos de matéria, só que das matérias que eu não vou usar tanto, sabe? Que eu não preciso gastar um caderno gigante inteiro, que é tipo, Educação Física, Artes e Inglês. Por que isso? Porque às vezes quem trabalha pra anotar, os professores sempre pedem um caderno de linda pra cada matéria. Então, aqui tem os três priminhos. Eu peguei dois roxos e um rosa. Só tinha a roxa rosa pequenininha, então eu peguei esses três caderninhos. E nos pequenininhos eu fiz um desenho, tipo, em cada página, por exemplo, Artes, eu coloquei Artes e uma florzinha, Educação Física, Educação Física e uma florzinha e a mesma coisa no outro. E bom, meninas, de material escolar só foi isso. A única coisa que tá faltando mesmo é a minha pasta aérea, que eu preciso urgente e o compasso no estojo, porque é sempre útil o compasso. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo, favoritem o vídeo e se inscrevam no canal. E antes de finalizar, eu quero mandar beijo pra duas leitores, que nos vídeos anteriores eu acabei esquecendo, então ainda bem que nesse vídeo lembrei. Vamos mandar um beijo para Maria Clara e Letícia Joaquim. Um beijo, lindonas, e é isso, meninas, agora sim, um big, big beijão e tchau, tchau.